A beleza dos astros, estrelas e planetas que enfeitam o céu da Bahia fascina. Muitas vezes, pode parecer complicado entender os fenômenos físicos, químicos, o movimento desses corpos celestes e o desenvolvimento do Universo. Com o objetivo de contribuir para a melhoria do ensino de ciências nas escolas, o Observatório Astronômico Antares abre suas portas para que professores do ensino fundamental e médio realizem atividades que auxiliem no ensino de conteúdos relacionados à ciência astronômica. Como existe uma carência muito grande com relação ao ensino de ciências nas escolas, física, química e biologia, o que nós propomos, o que o EREA, na verdade o encontro regional propôs, que fossem realizadas oficinas, palestras, observações. Esses materiais, esses conteúdos, então, são muito mais bem trabalhados junto com as escolas, com os estudantes. Reunidos no 25º Encontro Regional de Ensino em Astronomia, os 142 professores inscritos receberam treinamento e um kit com material didático, composto por banners, kit de óptica, CD-ROM, luneta galileana, carta celeste e livros, que serão utilizados durante as aulas, facilitando assim o aprendizado de crianças e jovens. Sabemos a dificuldade do professor ensinar esses conteúdos de astronomia, astronáutica, não faz parte da formação dele, em geral, são professores de geografia, de ciências, de biologia, que tratam destes conteúdos na sala de aula. Então, estamos aqui no intuito de auxiliá-los a realizar esse trabalho, dando não só palestras teóricas, mas também como atividades práticas, inclusive de observação. Vamos distribuir lunetas para os professores dessas escolas, vamos construir relógios de sol que eles podem levar para a sala de aula, no qual eles vão fazer uso, então, da tradicional atividade que está em todo o livro didático, é determinar os pontos cardeais, para o relógio de sol funcionar, ele tem que estar alinhado com as direções cardeais. Vamos fazer também uma oficina de foguetes. A física fica muito mais bonita quando colocada em prática. Unir conhecimento às atividades práticas, como a montagem de experimentos ou a observação do céu, sem dúvidas, torna o ensino e a aprendizagem de astronomia muito mais fácil e atraente. É uma experiência única, porque a gente tem essa facilidade de ver a Lua, através da luneta que foi montada nessa tarde, e também temos essa oportunidade de visualizar com os grandes telescópicos que a gente está vendo aqui. E a gente tem uma certa dificuldade em trabalhar astronomia com as crianças por faltar esse material e também não ter conhecimento desse material. Então, esse curso, essa oficina dessa semana está dando esse ênfase para nós na área de astronomia, que a gente pensa que está tão longe da gente e é tão perto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho